E aí, família? Beleza? Meu nome é Ricardo e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, nós vamos estar iniciando aí mais um vídeo no nosso golzão quadrado, mano. Sim, pra quem não sabe, eu comprei um golzinho quadrado, que é esse aqui, mano, ó. Golzinho AP 1.6, mano. E no vídeo de hoje, como vocês já sabem, né, mano, que estão acompanhando a saga, nosso golzão veio com um problema, mano, muito sério, que é o que, galera? É muita ferrugem, galera. Sim, todo gol tem ferrugem, né? Mas esse aqui, mano, tá crocante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, mano, aqui é meu golzinho, né? Eu já abri o capô pra vocês. E tá aqui, galera, ó. O golzão tá aí. Já desmontei tudo, como vocês já viram aí nos vídeos, tá? Tá tudo desmontadinho, ó. Mandei lavar também, inclusive, galera, também já tem vídeo sobre isso. Tudo lavadinho, ó. Tudo desmontado. E o seguinte, galera, o que foi que eu decidi? É... Eu comprei outra carcaça, mano. Olhando o carro assim, a única coisa que presta desse aqui é um pouquinho do teto, o assoalho, o assoalho inteiro, né? Daqui pra lá. Ali tá começando a dar uns trinco, mas dá pra recuperar ainda, né? Tá? O túnel tá trincado. O monobloco desse carro já quebrou. A frente dele tá toda quebrada. Eu vou aproveitar umas partes dela. Esse capô não presta. Até presta pra recuperar, galera, mas fica daquele jeito. Fica todo remendado. Assim, dá pra ajeitar essa lataria? Dá pra ajeitar. Mas ela tá muito ruim, galera. E vai ficar muito remendado. Então, pra mim, não compensa ajeitar ela, né? Já é assim, sei lá, mano. É... Fica muito perigoso um carro muito remendado. Ali, ó. Ó como é que tá ali a traseira. Essa aqui, ó. Aí muitos vão dizer, ah, dá pra recuperar e tal. Dá, mano. Mas foi mais interessante eu comprar outra carcaça e montar nela. A outra tem coisa pra fazer. Então, o que tem da outra, eu vou usar esse pra jogar pra outra. É, galera. Já estamos aqui. Chegando em São Luís. Pra buscar carcaça, né? Cara, tá dando trabalho, hein? Mas vamos que vamos. Vamos chegar lá e a gente vai colocar a carcaça de luca mesmo baú. Essa aqui. Então, porque, né, mano, via reboque não dá muito certo, porque até então é muito pesado. Olha aí, galera. Vamos lá. Olha aí, galera. Bolzão despachado. Tá lá pra cidade. Aí. Agora eu tô de pé. Vendeu os carros, uma moto, mas tô de pé, né? Fazer o quê? Olha aí, galera. Vamos descer o carrinho. Já chegou na cidade. Agora nós vamos descer. Vamos lá. Bolzão já tá aí. Daqui a pouco eu vou vir desmontar ele um pouquinho, porque ele vai ficar aqui na porta. O cara não tá aqui. Vamos cobrir ele. Bora. Aí já botou uma lona. Vai ficar aí até outro dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.